Olá, boa tarde, Feliz Natal! O Jornal do Almoço chegando aí na sua casa nesse dia 25 de dezembro, trazendo pra você histórias de gratidão, de superação. É tempo de solidariedade, por isso a nossa arrecadação de alimentos continua. O nosso Natal do Bem pede a sua ajuda pra que a gente possa distribuir alimentos ao longo do ano pra muitas entidades de todo o estado. Vamos distribuir também amor nesse Natal? E quando na manhã de Natal, crianças de comunidades carentes descobrem que não receberam a visita do Papai Noel? Peraí, nada de tristeza não. Papai Noel tá só um pouquinho atrasado. É porque graças a ação solidária e voluntária, crianças carentes de vilas de Porto Alegre receberam a visita do Bom Velhinho. Você viu alguma coisa em casa? Não. Estava esperando ele vir então. Sim. Ele chegou no caminhão. O que ele te trouxe? Uma boneca. Ver um filho no hospital é uma das experiências mais difíceis pra um pai. Na noite de Natal, então, foi pensando nisso que um hospital de Porto Alegre organizou uma ceia pra trazer um pouco de conforto de casa pra famílias de crianças que vão passar o Natal internadas. 150 pais com os filhos hospitalizados vieram à ceia de Natal. Num ambiente muitas vezes carregado, a véspera do dia 25 foi leve. Foi possível por alguns instantes deixar as preocupações de lado. Um momento pra conhecer novas histórias. Compartilhar bem mais que o alimento. Carinho e solidariedade. Pra nós tá sendo diferente, porque é a primeira vez que a gente passa o Natal longe da família, né? Tá sendo bem diferente, mas graças a Deus tem o carinho do pessoal do hospital. Aqui a gente fica até emocionado, né? Uma ceia muito bem, a gente não tem o que reclamar, né? Conforta um pouco o coração da gente, né? Porque aqui a gente sente falta da família, né? E nós vamos mostrar também a história do Guga, um jovem cheio de planos e sonhos. E que com muita garra, agora, é o nosso novo colega jornalista. Eu e o Isabel. Eu e o Isabel. Muito feliz. O que que eu fiz? A gente só pode dar o carinho, né? Porque quem recebe o carinho, dá carinho. E a gente sempre recebeu o grande carinho dessa figuraça, que é o Guga, né? O Jornal do Almoço está começando. 25 de dezembro, feriado de Natal, sol, calor. Onde é que você gostaria de estar? Na praia? É, mas muita gente não ficou só na vontade, não. É que as praias do Lami, de Belém Novo, aqui da capital, foram consideradas próprias pra banho, de acordo com o último relatório da prefeitura. A Carol Anchieta foi até lá conferir o movimento nessas praias no meio da cidade. Um presentão do Papai Noel pra quem ficou por aqui, né, Carol? Praias limpas! Oi, Cris, boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Exatamente, tá um dia lindo, o pessoal já tá super aproveitando. A gente acha que o pessoal, depois da ceia de Natal, fica com preguiça, dorme até mais tarde? Aqui não, Cris, veio muita gente pra cá. Olha, dá pra acompanhar. O pessoal tá nadando, super aproveitando a água, né, agora, como tu mesma disse, liberada pra banho. Tem um futebolzinho arrolando aqui perto, na areia, o pessoal que fica um pouquinho na sombrinha. Tem bastante criança na água, é sempre bom lembrar, né, Cris, a importância da segurança. Olha ali a bandeirinha do bombeiro, a gente tá mostrando. A água tá tranquila, mas não dá pra descuidar, né, então é sempre bom ter atenção, ter bastante criança com boia, isso é bem importante. Sempre tem um adulto acompanhando. E, enfim, o sol tá lindo, tá um céu super aberto. De vez em quando vem uma nuvenzinha, fica um pouco encoberta, uma brisa bem gostosa, aí o pessoal curte ali, ó, uma sombrinha, uma musiquinha, bastante criança brincando. E tem muita gente chegando. Enquanto a gente tá aqui, a gente já tá aqui faz um bom tempo, o pessoal vai chegando, o pessoal do futebol. Tem bastante gente chegando aos poucos, lembrando também, né, Cris, é sempre bom dar uma lembrada no bom e velho protetor solar, não esquecer que o sol tá bem forte, tá bem quente. E eu tenho certeza, Cris, que a Bruna, que daqui a pouco vai tá aí contigo, tem boas notícias, né, que o pessoal, será que vai conseguir mais tempo de sol pra aproveitar esses dias, esse bom feriado? Eu acho que tá, tá bom, Bruna, a gente tem boas notícias? Pois é, vamos saber que da Bruna esse sol tá rachando, hein, Bruna? Que dia lindo pra um feriado de Natal. Que Natal, hein, Cris? Feliz Natal pra todo mundo, primeiramente, né, que eu não desejei. Mas sim, como a Carol falou, hoje o dia tá lindo, não é só aqui, é em todo o estado. E essa dica que ela já estava adiantando aí do protetor solar, mais do que nunca, é importante a gente levar muito a sério. Estamos no verão, Cris, e eu vou começar justamente com esse alerta pro pessoal de casa. O primeiro mapa que nós vamos ver na nossa tela é o de índice de radiação ultravioleta. Chega o verão, a gente começa a reforçar esse cuidado, que ele deve acontecer, na verdade, no ano inteiro, né? Quem vai pro Lamy, pra praia, pra piscina, pros parques, gente, não esquecer, boné, protetor solar, tomar bastante água, porque, ó, entre 11 e 15, isso significa índice extremo em todas as regiões do nosso estado. Então, a gente viu muita gente dentro aí do rio, já tomando banho, né? Esse não é um horário legal. Se você puder, a recomendação é esperar até as 4 horas da tarde, pra aí sim se expor ao sol, e mesmo assim com protetor solar. E até porque vem calor. Vamos continuar vendo mais detalhes da região metropolitana de Porto Alegre aqui no nosso mapa? É o seguinte, olha aí. Olhando todas as regiões, nós vemos uma possibilidade muito pequena de pancadas de chuva lá em Novo Hamburgo e em Canoas. Nas outras cidades aqui da região metropolitana, sol brilhando forte e bastante calor. Temos máxima de 32 graus em Gravataí, 28 em Novo Hamburgo, também em Canoas, 31 na capital, Cris, e pode chegar aos 30 essa tarde em Eldorado do Sul. Ou seja, o calor vai aumentar em relação aos últimos dias aqui na região metropolitana. E essa chuvinha que eu tô vendo, Canoas, Novo Hamburgo, se espalha por alguma outra região? Isso é só uma possibilidade? O que significa essa margenzinha aí? Então, Cris, é uma chuva bastante fraca, é uma possibilidade pequena, tanto que a gente vê o sol aparecendo e ela se espalha para outras regiões que nós vamos conferir agora. De ontem para hoje, a gente teve pouca chuva, tá? Nós tivemos apenas 4 milímetros de chuva que aconteceu justamente em Torres. Vamos para o próximo mapa, que aí a gente responde essa pergunta feita pela Cris, dessa chuva que pode atingir o nosso estado. Olhando aqui, ela pega toda a metade norte, até um pouquinho aqui da campanha também, essa possibilidade. Por quê? Porque nós temos a formação de uma área de baixa pressão que traz instabilidades e pode provocar essas pancadas de chuva. Até tem risco de temporal. A única região que está em alerta é aqui do noroeste, de Santa Rosa até próximo aí, Erechim, Frederico Vesfala, em Palmeira das Missões, pegando essas regiões. Inclusive, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos do Clima coloca essa área em atenção para o risco de temporais, até com granizo. Mas, de forma geral, quem comanda o tempo aqui no estado hoje é o sol, por isso tem calor. Olha aí as máximas previstas para hoje. 30 em Santa Maria, 32 no noroeste, 28 lá em Torres. No sul, temperaturas mais amenas 25, 24 graus, querido. Eu estava prestando atenção no mapa anterior ali, que toda a região aqui do litoral estava ensolarada. Quer dizer, quem foi para a praia realmente se deu muito bem, né, Bruna? Se deu muito bem. Vai curtir um Natal na praia com sol. Vamos ver a previsão, então. A gente tem, claro, todos os detalhes. A previsão é de marcalmo. Nós começamos lá pelo sul. Em Rio Grande, a temperatura é amena, né, não chega a esquentar. Tanto assim, máxima de apenas 24 graus, mas sol brilhando forte. E, é claro, tem as praias de água doce escolhidas por muita gente que nós víamos lá, que era o Laranjal também, né, e também São Lourenço do Sul, que também tinham sol aparecendo e aí temperaturas mais altas. Agora, já pularam para o litoral norte e a gente vai conferir, é claro, Cidreira, Tramandaí, Capão da Canoa, com sol brilhando forte, temperaturas subindo um pouco mais, 26 durante a tarde lá em Cidreira, 27 em Tramandaí, 28 em Capão e lá em Torres, mais uma vez, Cris. Se chover, é uma chuva bem fraca, praticamente uma garoa, como aconteceu na noite passada. Só pode dar uma refrescada. Depois eu volto, Cris. Tá bom. Ok, a gente espera você. E, olha, para quem quer aproveitar esse feriado de Natal para dar boas risadas, tem estreia hoje nos cinemas. É o filme Minha Vida em Marte, com Mônica Martelli e Paulo Gustavo. Na última vez que o ator veio ao Porto Alegre, ele conversou com a Carol Anchieta sobre essa nova produção, sobre a carreira e vários outros projetos desse homem que não para. Ah, minha filha Marcelina agora tá metida com teatro. É, tá perdida, né, tia? Geralmente, assim, não sabe o que é fazer, de procurar a arte. É desde que o tia tá assim, ó. Fala um pouco pra gente do seu 2019, agora vem umas férias, dá uma paradinha, Jamais, gente. Ai, eu não sei como é que eu aguento. Às vezes eu falo hoje, vou tomar uma caipirinha, vou esquecer que amanhã eu tenho mil coisas pra fazer. Esse é o ritmo de Paulo Gustavo, ator com diversos programas no ar, espetáculos no teatro, produções de cinema e publicidade. E tudo isso reforçado com um talento que esse artista assume em tudo que faz, sem medo e sem cobrança. O humor. Não, o Juliano quer ser político. Exatamente, não perdendo honestidade. Eu só me preocupo mesmo com a sexualidade. E, Paulo, como é que tu lida com esse olhar muito crítico que se tem hoje sobre o humor? Que é o tal do limite do humor, que tanto se fala, tanto se discute. Como é que tu lida com isso? Cara, eu acho que a gente tem que prestar atenção, assim, eu acho que tudo é possível, né? A gente pode falar de todos os assuntos. A gente só tem que tentar falar de uma forma que não seja ofensiva, que seja mais gentil, mais suave. Eu acho que esse limite do que pode ser falado e o que não pode, eu acho que vai muito do nosso bom senso, né? Então, sempre que eu vou escrever alguma coisa, eu penso 20 vezes antes de falar, será que eu vou ofender alguém com isso? E se eu sinto que eu vou ofender, eu tiro. E se eu ofender sem saber, eu tiro e peço desculpa. E entre tantas figuras populares, uma das mais antigas, e com certeza a mais querida, é também aquela que sempre nos faz lembrar uma tia, uma avó, quando não parece muito a nossa própria mãe. Só o dinheiro, o salário do Estado, eu não dava, ela era professora do Estado, então ela cantava de coisa, de jorrascaria, tudo isso para sustentar a minha irmã, aí eu vou dar uma homenagem a ela. Paulo, 13 anos de espetáculo. Tu tá te despedindo dele, tu vai reformular ele, qual o momento desse espetáculo? Não, me despedindo, Deus me livre, eu morro de paixão por esse espetáculo. Minha mãe, uma peste estreou há 13 anos atrás e é muito louco, porque eu acho que como é um espetáculo que atravessou uma década, eu acho que a gente, o garotinho que tinha 10 aninhos hoje tem 23, né? Então já leva a namoradinha para ver, então eu acho que, por isso que o público vai se renovando, né? Ao longo desses anos todos. Eu acho que a Dona Hermínia tá aí, né? Eu acho que é um personagem que acabou tocando o coração da família. Ai, ela me lembra muito a minha mãe, várias coisas, com certeza. Tipo o quê? Ai, tipo, tu tá na rua, ela aí, do João, não, onde é que tu tá? A senhora se vê na Dona Hermínia de vez em quando? Oh, e como? Muito, muito, muito mesmo. O que, principalmente? Qual a característica da Dona Hermínia que ela mais tem? O grito. Nossa. Tá lhe entregando. O grito, aquele negócio da bagunça, né? Que filho faz, preguiça de filho. Ah, mas eu falei. Mas a gente fala, a gente é maluco. E neste 2018, cheio de projetos legais, Paulo Gustavo encerra o ano, lançando hoje nos cinemas de todo o país, um novo projeto com a amiga de longa data, Mônica Martelli. O filme Minha Vida em Marte. Espera aí. Gente, muito gato. Minha Vida em Marte é um projeto muito legal e muito especial pra mim, eu sei que pra Mônica também, porque eu comecei o Minha Mãe Uma Peça no teatro, a minha carreira é muito parecida com a dela. E eu acompanhei a carreira da Mônica e a batalha dela, né? Então, de repente, ver esse projeto dela, da vida dela, com as histórias dela, ganhar vida no cinema, é muito legal. Eu sei porque eu vivi isso com Minha Mãe Uma Peça. E aí teve o primeiro longa, Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, ela sempre atrás de um amor, né? E aí a Mônica casou e depois ela separou e o filme agora fala sobre o casamento em crise, que ela acabou de passar por essa experiência. E esse filme fala sobre isso, sobre esse momento difícil que é a separação e o Aníbal, que é o meu personagem, ajuda ela a atravessar esse momento difícil com mais leveza, com mais humor, sabe? Aqui, ó, motivo da viagem, turismo, negócio, convenção e outros. Outros, né? O dela é separação. Tentou salvar, mas não... E acha que acabou? Não mesmo. Paulo Gustavo não tem um espetáculo chamado hiperativo à toa. Eu vou ensaiar a minha peça nova, que eu vou fazer o 220 volts, que eu viajei o Brasil. Eu vou fazer o volume 2 pro teatro, vou estar aqui em Porto Alegre, com certeza. Sim, vem por todo mundo. E eu já vou começar a ensaiar pra fazer a Vila, terceira temporada, no Multishow. Tô escrevendo Minha Mãe Uma Peça 3 pro cinema. E tô escrevendo o 220 volts, sétima temporada pro Multishow, que eu vou gravar em julho. Então, é difícil férias agora. Qualquer coisa que der nesse exame, pode falar comigo, tá? Muita história da Dona Hermínia ano que vem. Se Deus quiser, Minha Mãe Uma Peça 3 no cinema. Muito obrigada. Obrigado você. Volta logo, por favor. Eu volto com certeza. Você é linda. Ai, obrigada. Olha a minha notícia. Juro por Deus, pelo senhor do golfinho, quero você, força alegre, venha pra mim. Sem dúvida, um dos nossos maiores artistas, né? Ó, adoro. Gente, tá na hora do nosso primeiro intervalo, mas ainda tem muito mais Ronaldo Almoço por aí. Então, daqui a pouquinho a gente vai subir a serra pra curtir um pouquinho mais o clima do Natal por lá. Minha mãe tinha vindo ano passado pra ver o Natal Luz, né? E daí falou que era muito bonito, daí trouxe todo mundo. Gostei! Gente, eu quero lembrar que a nossa campanha do Natal do Bem não termina hoje, não. Muita gente estava aí nessa correria, né, pro Natal, não teve tempo de trazer seu alimento. Sem problemas. Você tem até o dia 6 de janeiro pra trazer quantos quilos puder aqui na RBS. Nas outras sedes da emissora ou nos postos do Banco de Alimentos. Nós já arrecadamos quase 396 toneladas. Mas nós queremos mais pra poder distribuir por mais tempo pra todas as entidades credenciadas. E olha que não são poucas. Eu vou ler aqui algumas mensagens de quem já doou. Olha só. A Catiane de Gravataí, que o Natal do Bem seja durante todos os dias do ano. A Cizane de Pizol, de Porto Alegre, que o Pai do Céu ilumine nosso país. Desejo paz, saúde e amor a todos. Feliz 2019. Carine Bairos, Porto Alegre, mais amor e solidariedade entre as pessoas. A Luciana de Porto Alegre, paz, saúde e união. Feliz Natal, feliz 2019. A Adriana Leuchmann, de Porto Alegre, que o Natal seja repleto de saúde e alegria a todos os porto-alegrenses. Camille Jaques e Silva Machado, de Porto Alegre. Feliz Natal e Ano Novo. Ho, 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 ela botou assim. A Neiva Santana, de Canoas, que exista mais amor entre as pessoas. Um Feliz Natal. Andréia Ramos, de Porto Alegre, paz, saúde e harmonia no dia a dia de todos nós. Enfim, são muitas mensagens e eu quero ler a sua também. Então vai lá onde você for do ar, que você vai encontrar essas bolinhas aqui para preencher e mandar essa mensagem para a gente, tá bom? 6 de janeiro é a data limite. Muita gente fez as malas e pegou a estrada para curtir o Natal com a família. E um dos destinos mais procurados aqui no estado foi Gramado, a cidade onde o Natal dura quase 3 meses. Uma cidade que não cansa de surpreender. Não é a primeira vez que a gente vem e cada dia que a gente volta está mais bonito. É que mesmo durante o dia, Gramado tem um brilho especial. É só dar uma voltinha para esbarrar em personagens que encantam, arrancam sorrisos e emocionam. Aqui, o turista tem tempo de aproveitar o Natal. São 81 dias de cidade decorada e uma série de apresentações artísticas e culturais. Até o dia 13 de janeiro, 2 milhões de pessoas devem visitar Gramado. E é fácil entender por que tanta gente procura Gramado. Além da magia que o Natal traz para a cidade, são poucos os lugares com tanta beleza. Restaurantes, comércio e a rede hoteleira comemoram a lotação da cidade. E ainda tem espaço para quem quiser curtir e relaxar por aqui. Tanto para o Natal quanto para o Réveillon, estamos com uma disponibilidade muito boa. Então as pessoas podem entrar em contato, podem fazer suas reservas, ainda há tempo, pode subir a serra e programação todos os dias. Quem dispensa a mordomia dos hotéis tem procurado as vagas oferecidas pelos aplicativos. São mais de 2 mil unidades em Gramado. A Yolanda é uma das moradoras que decidiu alugar o próprio apartamento por temporada. Para isso, ela se mudou para um trailer. Temos contato com turistas do Brasil inteiro, de fora do Brasil. E ao mesmo tempo, tendo um ganho que para uma pessoa como eu, com mais idade, aposentada, vem muito bem. Os aluguéis por temporada já movimentaram 12 milhões de reais desde o início do Natal Luz. Ganha Gramado, mas principalmente os turistas, que tem mais opções. E uma certeza, o aconchego de uma cidade linda, com um brilho tão próprio. Minha mãe tinha vindo ano passado para ver o Natal Luz, e falou que era muito bonito, e trouxe todo mundo. Gostei! Não tem quem visite Gramado e não se encante, né? Pessoal, começou a votação para escolher os melhores do ano da música regional gaúcha. A promoção do blog Farroupilha, repórter Farroupilha do G1RS, busca reconhecer os artistas que se destacaram aqui no sul do Brasil. São sete categorias. O público pôde escolher os melhores trabalhos nas categorias. Melhor CD, Clipe, Grupo de Baile, Música, Cantor, Cantora e ainda Revelação. Os sete indicados em cada uma delas foram selecionados por um grupo de comunicadores do Estado. Entre os artistas que mais tiveram indicações estão nomes consagrados, como Jorge Guedes e Família, e os Monarcas. E ainda novos talentos, como André Teixeira e Herança Serrana. A votação popular vai escolher três finalistas que vão ser avaliados por um júri especializado, responsável por definir os vencedores. Bom, para votar basta entrar no blog do repórter Farroupilha no G1RS. Os vencedores em cada uma das categorias vão participar de um show baile beneficente do CTG Felipe Portinho, em Maral, no dia 20 de março. Hora da gente conferir mais fotos que os nossos telespectadores mandaram com os seus gatinhos. Quem sabe eles vão virar um estrela de TV também, assim como o Leão, da novela O Sétimo Guardião. Tchau. Tchau. Fazendo pose, pode? Daqui a pouco tem mais fotos de gatinhos aqui no JA. Agora a gente vai para mais um intervalo e na volta a ceia de Natal com muito conforto e carinho para as famílias que vivem momentos difíceis com os filhos hospitalizados. Nós já voltamos. Nessa época do ano, fica mais fácil a gente perceber o quanto as pessoas são solidárias. Vemos muitos exemplos de gente que se dedica a ajudar o outro. Foi o que aconteceu em Porto Alegre para um grupo de pais que acompanham os filhos, lutando pela própria vida e longe da família. Seria mais uma noite numa poltrona de hospital. Mas mesmo nesse ambiente cheio de angústia, esses pais guerreiros puderam se reunir em volta da mesa e puderam ter uma ceia na noite de Natal. Eles mal se conhecem e dividem a mesa de Natal. São pais e mães que estão aqui pela mesma razão. Saúde do filho, né? Alguns há poucos dias, outros há cerca de três meses, acompanhando os filhos no hospital. São pais de todo o estado, como esse casal, que é de Juí, no noroeste do estado. Para nós está sendo diferente, porque é a primeira vez que a gente passa o Natal longe da família, né? Mas graças a Deus tem o carinho do pessoal do hospital, que a gente fica até emocionado, né? Conforta um pouco o coração da gente, né? Porque aqui a gente sente falta da família, né? Aos poucos, foram abrindo sorrisos, descontraindo. Entre eles e com o doutorzinho, que fez todo mundo rir. Vocês não são casados? Não. Mas não, mas podem casar. 150 pais com os filhos hospitalizados vieram à ceia de Natal. Num ambiente muitas vezes carregado, a véspera do dia 25 foi leve. Foi possível, por alguns instantes, deixar as preocupações de lado. Um momento para conhecer novas histórias. Compartilhar bem mais que o alimento. Carinho e solidariedade. É um momento de descontração, né? Porque é muito tenso. A UTI, a gente vê muita coisa, né? A gente já está vendo o nosso filho debilitado, sabendo que é para o bem dele. Mas a gente não consegue ter um momento feliz. Feliz foi o Carlos Henrique, que de tarde recebeu a visita de uma banda de pagode no quarto dele. Ele gosta muito de música e cantou junto. Eu te mostro a verdade no mundo Mas se você não é, você vai aceitar Ela fez para ele um Natal especial e eu fiquei muito emocionada. Eu tenho muito o que agradecer. Um gesto de solidariedade em cada sorriso, cada história. A esperança se renova. Te ajudar o próximo. Saber que por mais que eu ache que eu tenho problema, sempre vai ter alguém com um problema maior do que o meu. É realmente tu olhar para o teu próximo com os olhos de amor e não somente na época do Natal, né? Que bacana, né? Mesmo longe de casa, esses pais conseguiram ter uma ceia e alguns momentos de descontração enquanto zelam pelos seus filhos no hospital. Que possam levá-los logo para casa e com boa saúde. Agora eu convido você a assistir uma história de superação. É a história do Gustavo, um jovem gaúcho com síndrome de Down, cheio de sonhos e de planos, que com muita garra se formou em jornalismo. Lá em Pelotas. Isso aqui me apaixona. O poder de fotografar com um clique, a gente eterniza momentos. Preserva a história. Foi isso que incentivou o Gustavo, o Guga, a querer entrar na universidade. Vontade que a família apoiou. Na verdade ele estava interessado em fotografia e resolveu fazer vestibular para jornalismo. E foi um período bom entre os colegas. Ele se dá bem com todo mundo. Durante seis anos, entre 2012 e 2018, o Guga frequentou os corredores da Universidade Católica. Aqui ele virou exemplo e mostrou que é capaz de romper barreiras. É que o Gustavo é a primeira pessoa com síndrome de Down a se tornar um jornalista aqui em Pelotas. E jornalista com nota 10 no trabalho de conclusão do curso. Temos um aluno considerado aprovado com média 10. Realizado. Muito feliz. O que que eu fiz? Mas foi preciso se dedicar e muito. Na reta final, não tinha folga. Todas as manhãs eram assim, de estudos com a Ana, professora que desde o início da faculdade ajudou o Guga. As pessoas cresceram acreditando que as pessoas com síndrome de Down não conseguem aprender. É verdade. Acabei tomando frente, mediando toda a parte de adaptação dele na universidade, tentando mostrar de que forma o Guga funcionava, como é que ele conseguia responder as coisas, de forma que ele pudesse mostrar que ele tinha conhecimento sobre os assuntos que ele estava estudando. No trabalho de conclusão, Guga abordou a representatividade das pessoas com síndrome de Down nos veículos de comunicação e descobriu que, na maioria das vezes, quem tinha a síndrome aparecia em espaços de entretenimento, dançando, cantando e não fazendo o que realmente gostam ou mostrando suas reais dificuldades. Como um bom jornalista, a comunicação é o forte dele. Por onde passa, é sempre assim. E aqui fez mais que colegas, fez amigos. Eu acho que o Guga foi muito importante para a nossa formação como um todo e a gente só pode dar o carinho, porque quem recebe o carinho, dá carinho. E a gente sempre recebeu o grande carinho dessa figuraça, que é o Guga. O que ninguém tem dúvida aqui é o exemplo que ele vai deixar para muita gente. Foi muito especial e eu espero que várias pessoas com síndrome de Down possam mostrar para as pessoas que elas realmente têm potencialidade de aprender. Parabéns, Guga. Que vitória. Olha, nós torcemos para que logo você possa botar em prática tudo o que você aprendeu. Quem sabe não vira um repórter. Boa sorte. Daqui a pouco a gente vê como a manhã de crianças que moram em comunidades de Porto Alegre ficou mais feliz graças à ação de voluntários. Mas antes, confira aí mais algumas fotos que mostram o amor das pessoas pelos seus bichanos. E a gente vê como a manhã de crianças que moram em casa. Estamos de volta com uma boa notícia para os moradores. Os ônibus voltaram a circular hoje em Pelotas depois de um acordo feito ontem entre o Sindicato dos Trabalhadores e das Empresas. Ficou acertado que durante todo o dia de hoje o transporte coletivo vai funcionar, mas apenas com 30% da frota. Já a partir de amanhã, esse número sobe para 60% nos horários de pico, que é das 6 às 8h30 da manhã e das 5 da tarde às 7h30 da noite. Uma nova audiência na Justiça do Trabalho deve acontecer na quarta-feira. A principal reivindicação dos rodoviários é o reajuste de 8% no salário. Os trabalhadores também pedem manutenção de hora extra e adicional noturno. Por dia, cerca de 80 mil pessoas utilizam o transporte coletivo na cidade. E olha, apesar de ser Natal, a gente sempre tem que dar aqui notícias de violência, né? Um homem foi baleado numa tentativa de assalto na zona norte de Porto Alegre. Ele foi abordado por um bandido quando chegava em casa ontem à noite com a mulher, a sogra e a cunhada. O assaltante queria o carro da família, mas o homem teria reagido e acabou atingido por um tiro no rosto. Ele foi socorrido e não corre risco. O bandido fugiu sem levar nada. Violência também nas estradas. Na região norte do estado, uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente. O carro em que elas estavam saiu da pista na BR-386 em Fontoura-Xavier. Agora já são 17 mortes no trânsito desde o começo do feriadão de Natal. E a gente não cansa de repetir, né? Se você vai pegar a estrada, se você vai voltar aí da sua viagem, muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Em oito meses, o chefe de gabinete do deputado Edu Oliveira, do PDT, permaneceu em Porto Alegre por apenas 19 dias. Isso é o que revela uma investigação do Ministério Público que, além da existência de funcionários fantasmas, aponta desvio de recursos na Assembleia Legislativa aqui do estado. Segundo o ex-assessor, que denunciou as fraudes, o esquema no gabinete do parlamentar tinha até uma operadora que fazia a contabilidade dos desvios. A reportagem é do Giovanni Grisotti e do Dalmir Pinto. Bom, doutor Ivan. Tudo bom? Tudo tranquilo? Passo pra cá. Este é Ivan Garcia, assessor do deputado Edu Oliveira na Assembleia Legislativa, salário de R$ 3 mil. Mas ele, na verdade, trabalha como advogado em Santana do Livramento. Em vez de dar expediente no escritório de Edu Oliveira na cidade, Ivan exerce a advocacia numa sala que fica em frente ao prédio do Ministério Público, onde pode ser encontrado todos os dias. A imagem de nossa gravação falhou, mas o áudio deixa bem claro. Que dia que o senhor acha que poderia falar com ele semana que vem? Eu tô todos os dias da semana que vem por aqui. Domingo, o Fantástico mostrou que outro advogado também é funcionário fantasma do deputado Edu Oliveira. Edson Peruchem atende seus clientes neste endereço, que fica a 500 quilômetros da capital. Ele é chefe de gabinete, deveria trabalhar em Porto Alegre, mas passa quase todo o tempo em Santana do Livramento. Mesmo morando na fronteira, Edson Peruchem ainda recebe diárias por viagens realizadas entre Santana do Livramento e Porto Alegre, como revelou ontem o RBS Notícias. O senhor recebe diária apresentando nota fiscal de sorveteria? Sorveteria? Livramento. Mas, deixa eu ver. Sim, sorveteria do Zeca. Mas como que o senhor mora em Livramento e ao mesmo tempo recebe diária? Eu moro em Livramento. A gente fez um monitoramento... A gente fez um monitoramento... A gente fez um monitoramento a meses em que o senhor permanece praticamente todos os dias em Livramento. Não, eu passo entre Porto Alegre e Livramento. No monitoramento que a gente fez, a gente nunca viu o senhor no escritório e, pelo contrário, o senhor atendia como advogado ao lado do escritório. Não, não, não. Isso não. Evaldo Berni Gonçalves, ex-assessor e autor das denúncias contra o deputado Edu Oliveira, diz que os funcionários fantasmas do gabinete repassavam ao parlamentar parte dos salários. Essa fraude também foi revelada domingo no Fantástico. Segundo ele, a então assessora Georgia Pires Ferreira era a operadora do esquema. Ela era a responsável pela contabilidade dos recursos desviados. Tinha gente que dava 5 mil, 4 mil, 13 mil todo mês. Devolvia o salário? Devolvia do salário. Quando recebia, devolvia do salário. E a Georgia controlava esse caixa? Ela que controlava. Tudo passava por ela. Georgia é conhecida da justiça. Foi condenada por fraudes na Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, reveladas pela repórter Adriana Irion, do jornal Zero Hora. O ex-assessor diz que todo o dinheiro que Georgia arrecadava no gabinete servia para bancar despesas pessoais do deputado. A Georgia que controlava. pagava para ela e ela controlava, ela que pagava as despesas que o deputado pedia para pagar. E eram tudo pagas por ela. O deputado Edu Oliveira assumiu o cargo em dezembro de 2016 no lugar de Mário Jardel, caçado pelo mesmo tipo de fraude. Tanto no caso do deputado Jardel como no presente caso, o que se percebeu, que são casos muito similares, o que se percebeu é que praticamente todas as verbas destinadas ao gabinete foram utilizadas de forma ilícita. Se viu isso na questão das diárias, que naquela ocasião eram fraudadas e aqui da mesma forma, na situação dos funcionários fantasmas, sendo que nesse caso do deputado Eduardo havia até mais funcionários fantasmas que no caso do Jardel. Edu Oliveira concorreu a deputado federal, mas não se reelegeu. Ele negou todas as acusações. Vocês estão falando que um homem com 18 anos de vida pública, um advogado. Fui vereador de três mandatos, amigo. Três mandatos de vereador, nunca tive uma denúncia. Eu fui secretário de Estado, nunca houve uma denúncia. Eu fui vice-prefeito e prefeito em exercício da minha cidade. Nunca passei por uma denúncia. Eu sou ficha limpa. Você não imagina o quanto é dolorido passar por esse momento aqui contigo. Basicamente toda a estrutura montada no gabinete parlamentar era destinada muito mais aos interesses particulares do deputado, aos interesses econômicos do deputado, do que à atividade parlamentar que ele deveria desempenhar. A ex-assessora Georgia Pires Ferreira não quis se manifestar. Já o advogado, Ivan Garcia, disse que assessora o deputado Edu Oliveira e está acompanhando todos os processos judiciais dele. Gente, vamos voltar a falar aí desse dia lindo, feriado de Natal. Está muito bom para estar na praia, pé na areia, renovando o bronzeado, curtindo uma brisa. E é isso que muita gente está fazendo do litoral norte até o litoral sul. E é no litoral sul que a gente começa a nossa viagem. Olha só, Natália, aqui mostrando um marzão lindo aí atrás de você, Natália. Está lindo mesmo, né, Cris? E hoje está bom para renovar o bronzeado por aqui, porque o sol está forte, viu? Quase não tem nuvem no céu, mas está vento, viu? Aquele vento característico aqui do cassino. Mas aí o pessoal aproveita, olha só, vou pedir para o Kelvin mostrar para a gente para fazer esporte náutico por aqui, né? E aí deixa tudo ainda mais bonito. Mas olha, eu encontrei uma turma que não se mexa mesmo para o vento. Está aqui já desde cedo, aproveitando a praia do cassino. Olha aí, ó, vou tentar conversar com o Dereck. O que está acontecendo aqui, Dereck? Tudo bem? A gente está aproveitando, está jogando bocha, né? Pessoal de Mour Redondo, Pelotas e Rio Grande, claro. E a gente está aqui, ó, a galera do interior não popa, né? Não vem com todo, não vem com guarda-sol, vem com sombrite já do hortifruti. É veranista raiz. É veranista raiz, não tem nada de Nutella aqui, né? Então tá, vai jogar e aproveita, porque agora eu quero mostrar para o pessoal uma outra coisa. Chega aqui. Eu quero saber do Fabrício se vocês trouxeram o resto da ceia de ontem. Cara, não sobrou nada, velho. Veio a galera do Mour Redondo, os parentes, os caras comeram tudo, cara. E aí hoje? Hoje tivemos que comprar aí uma carnezinha e tal, mas tá bom, o dia tá demais. Tá gostoso aqui, né? Venham para a nossa praia. E vem cá, tem uma mesa, tem toda uma estrutura, vou pedir para o Kelvin mostrar também a estrutura para pegar uma sombrinha. Claro, com certeza. Nós somos alemães, né? Então é meio claro, pele clara, tem que cuidar, protetor solar, entendeu? A ideia é curtir essa folga até o último minuto aqui no Castelo. Com certeza. Ou com cerveja. Quem tá de folga pode, né? Quem tá de folga pode. Eu vou dirigir. Ah, isso é bem importante, né? Muito. E eu quero saber, Cris, com quem tá sabendo que já foi até a água lá, Valentina, como é que tá o mar? O mar tá gostoso e a água tá bem limpinha. Tá geladinha? Mais ou menos. E você vai entrar de novo? Vou depois que eu comer o churrasco. Muito bem. Depois que eu comei o churrasco. Gente, bom churrasco pra vocês. Feliz Natal. Aproveitem. E olha, eu tenho um recado pra quem tá aqui no Cassino e vai entrar na água também mais tarde. Tem que ficar atento, viu? Porque o mar tá um pouquinho mais agitado hoje. A bandeira na guarita dos guarda-vidas é amarela. E olha, mas a boa notícia aqui na Praia do Cassino é que até o momento, desde o início da operação dos bombeiros, nenhum salvamento foi feito. O ano passado também, 70% a menos de salvamentos do que se a gente comparar com 2016. Isso tudo é fruto aí de uma ação conjunta entre os guarda-vidas e também a comunidade que tá mais informada, que tá prestando atenção. Então esse é o espírito mesmo pra curtir um bom feriado com sol e o ventinho característico que não assusta ninguém aqui no Cassino não, viu? Mas eu quero saber como é que tá lá no Litoral Norte. Fábio, conta pra gente como é que tá o dia aí em Capão. Boa tarde e Feliz Natal pra ti. Boa tarde, Natália. Boa tarde pra todo mundo. Feliz Natal também pra ti, Natália, e pra quem nos assiste. Bom, dia espetacular novamente aqui no Litoral Norte do Estado. Aqui em Capão da Canoa, 26 graus neste momento. A bandeira é amarela, mas eu vou pedir pro Alexandre mostrar agora a bandeira vermelha situada ali, logo onde acontece a arrebentação das ondas. Nesse ponto, há uma corrente de retorno e por isso o Corpo de Bombeiros sinaliza nesse local pra evitar até que os banhistas se aproximem desse ponto. E é sobre os salvamentos que são registrados aqui no Litoral Norte que a gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Jefferson Eco do Corpo de Bombeiros que vai nos esclarecer sobre essa operação verão. Já são quantos salvamentos aqui no Litoral Norte? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. E agora nós salvamos 21 pessoas, né? Foram 21 ações de salvamento até agora no Litoral Norte, né? Desde que a operação começou, se começou a computar esse número, do dia 15 de dezembro pra cá. Bom, em relação a quais são os cuidados, principalmente, acredito, pras crianças? É, nós temos várias dicas pra dar na orla, uma vez que a nossa orla lá encontra-se movimentada, o feriadão trouxe bastante gente pra orla, mas a gente vai focar em crianças e prevenção, né? As nossas sinalizações estão por toda parte, os nossos homens estão treinados. E a primeira dica é essa, quando o veranista chega na praia, que ele procure um serviço balizado. Primeiro de tudo, procura o seu banho de uma forma segura, num posto ativado, né? Respeitando a sinalização que está imposta por toda a orla dos guarda-vidas e se oriente através do serviço, né? O serviço está aí, está disposto, é pro veranista, que ele interaja com o serviço, pergunte as melhores condições de banho do dia, pergunte sobre a cor das bandeiras, sinalização, tudo. E principalmente, prudência, atenção, cuidado no mar, cuidado com crianças, respeite o mar, atento a atualização de correntes de retorno, atento a buracos, atento a comunicação visual que nós expusemos na praia e principalmente as orientações que os guarda-vidas têm a dar. Em relação, a gente percebia agora há pouco aqui também, os banhistas consumindo bebida alcoólica. Isso traz um sério risco, né? Rapidamente pra gente concluir. É, isso a gente faz uma analogia com o trânsito, né? Bebida alcoólica em excesso também, ela tem uma série de efeitos no nosso banhista, né? Reduz a capacidade de coordenação, aumenta a coragem dele pra se testar no mar, e o mar não é lugar de se testar. Então, assim, a gente pede atenção, vamos maneirar na bebida alcoólica, na orla, igualmente comidas pesadas, evitar consumir muitas refeições pesadas na orla, né? Pela própria condição fisiológica que isso vai acarretar depois, né? O nosso mar é um mar um pouquinho diferenciado, é um mar sem muita proteção, sem baías, né? Sem nada que proteja a condição de mar e dificulta um pouco no banho, uma vez que é um mar reto, né? Não tem obstáculos que segurem a maré. Então, tem corrente de retornos formando por todas as partes, buracos de todos os tamanhos. A bandeira hoje é uma bandeira amarela, mas ela pode ser verde, mas ela pode ser vermelha, mas a bandeira amarela em si, ela manda ter atenção. Ela diz que o mar está com uma corrente relativamente aceleradinha um pouco, não tão forte, nem tão fraca, buracos de médios tamanhos, suficiente para afundar uma pessoa. Então, a gente pede cuidado, água no umbido, sinal de perigo sempre. Muito obrigado, Tenente Coronel. Bom, para encerrar, Cristina, só uma última informação em Tramandaí. Duas pessoas ficaram feridas, ou melhor, quatro pessoas da mesma família ficaram feridas em um acidente doméstico registrado durante a preparação da ceia de Natal. Dois homens colocaram gasolina dentro da churrasqueira, e com essa explosão, acabou causando ferimentos tanto neles, como também em outras duas mulheres que estavam na casa. Todos já foram atendidos nos hospitais, três ainda continuam internados. Voltamos com você, Cristina. Puxa vida, né? Gasolina, também um pouco estranho, né? Não deve. Não deve. Bruna, vamos falar um pouquinho mais do tempo. Vimos aí praias lotadas, e esse solzinho aí vai continuar sendo um presentão para quem pode espichar esse feriadão de Natal. Pois é, né, Cristina? Tem muita gente já de férias, né, pessoal, que fica até o ano novo. Então, vamos continuar falando de praia, continuar vendo aqui, então, a nossa previsão justamente lá para o litoral. Em Capão da Canoa, notem que até o próximo sábado, o predomínio é de tempo firme, de sol aparecendo. Se chover na quarta e na quinta, é uma chuva bem rápida, isolada, apenas 2 milímetros. E tem calor também, olha aí, a máxima alcança 33 graus. Claro que a gente vai conferir também o litoral sul, lá em Rio Grande. A gente viu há pouco um dia lindíssimo, né? A Natália nos mostrou quem quer curtir a Praia do Cassino, melhor ainda. Olha aí, na quinta-feira, apenas possibilidade de chuva também, 2 milímetros. Isso se essa chuva vier. E as temperaturas vão variando de mínimas aí, entre 22, 23, 24 graus. Máximas que podem alcançar até os 30 lá em Rio Grande. Uma previsão bem boa, né, Cris? Pois é. Agora conta pra mim, Bruna, a gente sabe que quarta-feira é o dia que muita gente, inclusive, tá retornando, né, do interior pra capital, das praias também, do litoral aqui pra Porto Alegre ou pras suas regiões. Como é que vai ficar o tempo na quarta-feira e nas outras locais? Então, Cris, olha aí, já piscou nosso mapa com a resposta. A gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Muitos motoristas até podem encontrar chuva já pelo caminho de volta pra casa. Então, na quarta-feira, a gente tem tempo instável. Pela manhã, o dia já pode começar com pancadas de chuva isoladas, em boa parte do estado. E aí, ao longo do dia, durante a tarde, aí, essa chuva, ela vem alternada com períodos de tempo firme. Mas há uma possibilidade de uma chuva mais forte, até risco de temporais, no oeste. Ainda no sul, a permanência, o tempo é firme, não tem chance de chuva. Continua essa condição, mas de sol predominando. Temperaturas. Logo cedo, nós temos mínimas, variando aí de 16 graus na campanha, 18, 19, pode chegar aos 22 logo cedo lá em Uruguaiana. Durante a tarde, a previsão é que as temperaturas passem dos 30 graus na maioria dos municípios. Só realmente lá em Santa Vitória do Palmar, por exemplo, que a máxima é de apenas 25 graus. Já em Santa Cruz, 30, 31 em Santa Maria. E aí, a gente espia também em Porto Alegre, para os próximos dias, aqui na nossa tela. Notem, até sexta-feira, nós temos um pouco de instabilidade. Mas se a gente olhar lá, a precipitação mostra apenas 2 milímetros. Então, essa chuva, se vier, ela é fraca, isolada, pode pegar um bairro e o outro não. Mas o que a gente pode reparar aqui, Cris, olhando para o nosso mapa, é o calorão. Olha aí, 35 graus na sexta-feira. Agora a gente já começa a olhar, é para o ano novo, né? Já começamos, né? Seria do ano novo vai ser bom para quem tiver de folga também, né? Gente, diz a música que seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. E ele não se esqueceu mesmo da gurizada da Vila Cruzeiro. Com a ajuda de alguns duendes, mais de 3 mil brinquedos foram distribuídos essa manhã, aqui na capital. Quando o dia de Natal amanhece, muitas e muitas crianças acordam, vão correndo ver se receberam os presentes do Papai Noel e acabam descobrindo que eles não chegaram. Sabendo disso, voluntários e pessoas cheias de generosidade fazem o que podem para tornar o Natal especial para toda criançada. Bem cedo, começa o movimento na fábrica de brinquedos do Papai Noel, que aqui é uma oficina mecânica. Há 39 anos, o dono e a esposa arrecadam doações de vizinhos e clientes para distribuir nas vilas de Porto Alegre. Nós fizemos no dia de Natal, isso aí é bem melhor e eles gostam, né? Os presentes encheram dois caminhões. E como o Papai Noel tem muitos ajudantes, eles vão juntos fazer a alegria da criançada. É só buzinar nas comunidades e rapidinho a gurizada aparece. Eu ganhei um carrinho, gostei muito. Tinha pedido para o Papai Noel? Tinha. E agora ele veio? Sim. O que ele trouxe para ti? Uma barba. Ficou feliz? Fiquei, muito. Nesse ano foram entregues mais de 3 mil brinquedos, todos novos. Tu ganhou alguma coisa em casa? Não. Estava esperando ele vire, então? Sim. E ele chegou no caminhão? Sim. O que ele te trouxe? Uma boneca. Eu amo brinquedo e a minha paixão ganha Papai Noel. As famílias também ficam felizes? Muitas não têm como comprar presentes. Eu puxo o carrinho, ajudo o papelão. E aí não ia ter como ter a visita do Papai Noel essa noite? Não, porque eu tenho oito filhos. Um tinha como dar para um e não ia ter para outro. É maravilhoso ver a felicidade deles. Maravilhoso mesmo. Assim, eles continuam acreditando no Papai Noel? Papai Noel. A infância nunca morre. Por que ele deixa com tanta satisfação entregar esses brinquedos para as crianças que não receberam a visita do Papai Noel durante a noite? É difícil. Só estando lá. Para nós é bom. As pessoas acham que nós vamos fazer alegria para eles, mas acho que para nós ainda é muito mais alegria do que para eles. Apesar de nós estarmos dando alguma coisa que eles não ganharam, mas nós estamos ganhando muito mais com isso. A magia do Natal subiu ladeiras, entrou nas vilas, espalhando o espírito da solidariedade. Isso enche seu coração? De amor, de paz, de generosidade, de humildade, tudo. É um aprendizado. A gente aprende muito com isso. E cada vez mais brinquedo, cada vez a gente conseguindo amigos para compartilhar com a gente nessa festa. Vai brincar bastante? Vou. E até tem sabor, é nosso. É? Gostei muito. Um carrinho de corrida. Um carrinho de corrida e está feliz? Hã? Vai brincar bastante? O que tu ganhou aí? Um neném. É bonito, né? Para eles é muito bom, eles adoram, eles agitam, brincam, bala, doce. Tudo para eles é bom, qualquer coisa que eles ganhem já é gratificante para todo mundo. O Papai Noel pode não ter chegado à meia-noite. O brinquedo nem tinha uma embalagem bonita. É que no Natal, um caminhão pode virar trenó e mesmo assim, com sorrisos, todos agradecem ao Papai Noel. Feliz Natal! Que bom, né? Que tem tanto Papai Noel por aí. Gente que não se preocupa só em agradar a sua família e os seus amigos e sai por aí fazendo feliz quem nem conhece. Maravilha. É esse tipo de ação, é esse tipo de atitude que ao longo do ano a gente faz questão de mostrar aqui no JA, no nosso quadro, que belo exemplo. Porque é vendo o exemplo dos outros que mais aí, mais pessoas se motivam a fazer o bem. E o melhor é que você viu aí na reportagem, né? Quem faz o bem também se sente bem. Então, que surjam cada vez mais Papais Noés por aí. Queridos telespectadores, é de coração que nós do Jornal do Almoço desejamos um Natal muito feliz a todos vocês. Uma ótima tarde, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri